Um potro, um potro, é um animalzinho, um quadruplo, ele foi resgatado pelo corpo de bombeiros depois de cair em um poço no Vale do Aço. Olha lá, o caso foi registrado no bairro Novo Horizonte, Antimóteo. Olha lá, ó, nossa, resgate é mais difícil, né? O Marcos tá chegando pra falar disso. É, Marcos, tá lá a cisterna, o local aberto lá, o poço, o animalzinho. E não viu, né, pisou em alguma folhagem lá, na vegetação, sei lá no que, e caiu lá. Mas foi salvo, né, Marcos? Ô, Nico, eu que sou apaixonado com animais, fiquei até feliz com o final dessa história. Quando, né, me deparei com esse caso, né, estava me inteirando aqui pra passar pros nossos telespectadores, né, porque teve um final feliz aí por conta dessa queda desse potro. E eu te conto como é que aconteceu. Bom, os bombeiros, eles foram acionados por funcionários da Copasa, que realizavam, né, um serviço na Rua 60, no bairro Novo Horizonte, Antimóteo. E eles depararam, né, que um animal havia caído dentro de um poço de seis metros ali no bairro. Então, eles acionaram os bombeiros e descobriram que era um potro. Os bombeiros, então, foram até o local, utilizaram todo um esquema de segurança, né, pra não atrapalhar, né, o resgate desse animal. É, felizmente, olha só, teve água, né, no poço e o que acabou ajudando ali a amortecer o animal e que ele não teve, né, danos generalizados, não teve e não sofresse, né, os ferimentos. Então, os militares, eles montaram um esquema especial ali pra não prejudicar esse animal, resgataram esse potro e esse potro acabou sendo devolvido ao proprietário e sem nenhum ferimento. Então, felizmente, esse potro, né, que caiu aí em uma cisterna no bairro Novo Horizonte, Antimóteo, ele foi resgatado com vida e sem nenhum ferimento, Nico. Felizmente, né? O Albuquerque Júnior tá ali no estúdio, ô, 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 Max, não pergunto a ele. O potro, o potro, por que que chama potro? Ele é filho de quem? Filho de quem que eu falo, de qual animal com qual? Porque eu sei que tem um trem diferente aí que existe. Por exemplo, eu não sei diferenciar o burro do, não sei o quê, o burro é cruzamento de quem com quem? Olha lá, você que fala que é da roça. O burro cruzamento, eu não sei. Hein, Bebiano, você sabe isso aí? Olha, Bebiano, o DS, quando eu falava essas coisas, ele ia lá no Google e digitava quem é pai de quem. O potro é um filhotinho. Por que chama potro, Marcos? Pode pesquisar, se você souber, você fala agora, senão você fala depois. Sim, claro, com certeza. Vou pesquisar aqui para passar para os nossos telespectadores. É, o apresentador, dia de quarta-feira, eu faço isso com os meus repórteres. O que é potro? Pesquisem, Felipe. O potro é um equino de até um ano de idade, viu, Marcos? Segundo o Felipe Ribeiro, viu? Então, até um ano de idade, ele ia chamar de potro. Depois de um ano, ele ia chamar de o que, Felipe? Filhote não sei de quê. É, filhote de não sei de quê. Então, esse, como não tinha um ano, ia chamar de potro. É um não sei o quê, como chama? Você falou ele é o quê? Ele é um equino. Ele é um equino, ô Marcos. Um equino com menos de um ano de idade. Ei, Marcos. Falando geral de quarta-feira, eu tenho essas misturas mesmo, Marcos. Adianta você ficar olhando aí, não? E eu faço perguntas difíceis mesmo, que nem o Enem. Aí, o Marcos Lessa, ele é fera. Então, a gente vai ser mais um ano.